O jogo entre o Lanterna, União São João e o Atlético Mineiro. TT chuta, o goleiro Gustavo aceita. Atlético 1 a 0. O artilheiro Valdir dribla Gustavo. Ele se atrapalha, mas ainda consegue tocar para o gol. Se recupera, Atlético 2 a 0. União São João diminui o placar. Acompanhe Lisandro, 2 a 1 Atlético. Segundo tempo, Elbert domina na entrada da área e chuta forte. É o empate do União São João, 2 a 2. No cruzamento da esquerda, Lisandro se antecipa ao goleiro Tafarel e faz 3 a 2 para o União São João. Mas o Atlético volta a pressionar, tem mais time. Marques levanta a bola para a careçada de Valdir, 3 a 3. Cláudio cruza, Valdir outra vez, faz o terceiro dele na partida, Atlético 4 a 3. Novo cruzamento de Cláudio, desta vez para Jorginho. Acompanhe, placar final, Atlético 5 a 3. O Atlético é em terceiro lugar. Já garantiu...